Abertura na esquerda Abertura na esquerda Abertura na esquerda Abertura na esquerda Chega o Ivan para o apoio O Rui está livre ali por dentro Ivan faz o lançamento Olha o Rui aí Chegou na linha de fundo lá Vem cruzamento Furou o zagueiro Gol do Coletiva Abertura na esquerda Boa! 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 O Ivan, o Meromel sai com ele. Ivan é dentro, mas tenta fazer a fita. Ele tem que trazer o pezinho direito sempre. A bola passa, o Curitiba prende a bola, toca a bola, garante a vitória nesse finalzinho. O Ivan passa por um, passa por dois, né? Dois e do honra nesse final. Caiu o Luan. Terceira agora pegando o pé do Felicão. Ivan recupera a posse de bola, faz a finta, vai para o chão, o juiz marca a falta. A falta em cima dele leva tudo do Curitiba aqui. Vai para cima do Elton, vai para cima do Elton. E aí é a recuperação do Ivan. E vem o Fortaleza com o Maranhão. Passou para jogar no fundo, vai chegar para fazer o cruzamento. Ivan na cobertura. Corta, põe para a escândala. O que vai sair, é o que ele está fazendo agora. Aí se a bola for aí, ele está dividido com aquele cabelo. Por tecido decisivo até a lana. Canteiros, tentou a bola para o Paulinho, não foi legal. Ivan fez o corte. Bota a bola para ele. Bota a bola para o torcedor do Curitiba. Vem bola para a área do Havaí. Preocupação. Irivan. Irivan em altura. Tiro! Um L. Então, os amigos. É uma diversão. É uma diversão. Se o estándar de casta não conseguir fazer o domingo, não é o Havaí. Ele protege. Aí vem lá para o Curitiba, pela direita. Cada pedido. Ele faz o levantamento. Passou. Irine vai na dividida. Fernandinho, tentando sair da marcação ali, perde a bola para o Ivan, bola do Juliano, está chegando lá Ivan, parou, tocou, tocou no Douglas, caiu o Douglas. Tem uma influência muito grande, vem aí a cobrança do Scampion, olha o toque de cabeça, vai para Brigo Pato, caiu o Cáceres, chega e vai. Vai para cima do Wellington, vai para cima do Wellington, e aí a recuperação do Ivan. Vem o dono da posição da função na cobrança, Zé Carlos, Robinho caiu, foi desarmado, o árbitro entendeu que foi na bola. A sensação até o momento foi a do gol, o gol do Lucas Lima, decreta por enquanto esta vantagem para o time do Santos, que vai conseguindo aqui a sua unidade. Bola é para o Robinho, o Leandro Damião já aparece dentro da área, bem marcado, Robinho. O cruzamento, a bola bate no corpo do Ivan, Robinho brinca pela bola e é lateral para o time do Curitiba. Vamos lá. A obra do Hildo, errou o passe, o Ivan foi esperto, adianta-se, Ivan bateu para o gol no alto, a bola encobre o gol do Aranha e vai pela linha de fundo. A iniciativa do Ivan foi legal agora, ele adiantou, tomou a bola, foi levando por dentro, puxou e o lateral direito do Curitiba arrematou com a canhota agora encobrindo o Aranha. O Ivan está substituindo o nome, Berto, sustenta. A bola do Bruno Henrique, cruzamento na área, chega para cortar de cabeça ali, Bruno Henrique no Malcom, Malcom recebe, está de frente, dá o passe a frente para Renato Augusto, está esperto para cortar ali, Tirivan. O Wendel, Malcom, perdeu o lance, recuperação do Maranhão. O Gil toca de cabeça. O Guilherme está fazendo a fita, o Guilherme está com o Corinthians. O Guilherme está realizado, agora o Guilherme está com o Henrique. O Camilo sai para buscar esse jogo, o Guilherme está com o Camilo, Tirivan. O Guilherme sai lá de trás, Davilo, boa bola para a esquerda, quem chega é o Wendel, cruzamento do Wendel. O Guilherme chega para cortar. O Guilherme sai lá de trás. O Guilherme sai lá de trás. Transcrição e Legendas Pedro Negri